Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês de votos de muita paz, que vocês estejam bem e hoje é com grande alegria, mas uma satisfação imensa que recebemos em nosso programa o nosso querido amigo Alexandre Pereira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Já esteve aqui com a gente tantas vezes, né? Olá, Xilinha, querida amiga de sempre. Também muita alegria de estar aqui com você e com os espectadores da Rádio Rio de Janeiro. Saudações fraternais a todos. Alexandre, nosso querido amigo do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, escritor, palestrante espírita. Ele escreveu um livro, psicografou de autoria de Antônio de Jesus, A Semente da Esperança, né, Alexandre? A gente tem sempre que lembrar, porque é um livro tão bonito, fala dos primórdios do movimento espírita. Então, está à venda na loja do espiritismo.net. E olha, vem por aí. Posso dar um spoiler? Vem por aí o segundo volume, hein? Isso aí, uma trilogia, né? Uma trilogia. Daqui a pouco vai estar chegando aí o segundo volume. Então, para você que ainda não leu o primeiro volume, recebo o nosso convite, A Semente da Esperança, né, do Espírito Antônio de Jesus. É uma obra muito bonita, né, Alexandre? É, sim, querida. É um trabalho, assim, de dedicação desse espírito amigo, Antônio de Jesus. E nós fomos aí o carteiro, né? É. A gente é uma alegria muito grande participar dessa tarefa. E esse segundo a gente terminou recentemente, né? Um mês de anos atrás, terminou a psicografia, porque é um grande trabalho de composição, de organização do livro. Então, quem quiser ver o primeiro, ainda dá tempo, né, Xerinha? É, ainda dá tempo. Vai ser bom. Vai poder até mesmo acompanhar o restante da obra, né? O segundo livro que vai ser lançado. Meus amigos, esse finalzinho do mês de setembro é de muita alegria para todos nós e o início de outubro também, porque é aniversário de nosso tão amado São Francisco de Assis. A literatura fala, mais ou menos, as biografias oficiais de Francisco falam, mais ou menos, dia 26 ou 27 de setembro. São poucas. A maior parte não diz exatamente o dia. Mas tem uma amiga nossa, a Adriana, Adriana Villar, de Roma, né? Um abração para ela que está nos ouvindo. Uma estudiosa da vida de Francisco, ela nos trouxe uma obra publicada em uma edição de 1834, que diz que a data foi dia 27 de setembro de 1182. E o Alexandre trouxe uma versão das edições paulinas falando do dia 26 de setembro de 1182. E agora, dia 4 de outubro, né, pertinho, a data realmente da festividade, né, do desencarno, da volta para a parte espiritual de Francisco de Assis. Então, em homenagem a esse grande espírito que nos deixou tantos ensinamentos, tantos ensinamentos, foi a prova viva da vida de Cristo, né? Ele viveu realmente os ensinos evangélicos. Ele nos trouxe essa experiência e nos mostrou que é possível estarmos vivendo como o evangelho nos ensinou. Então, o tema de hoje é sobre Francisco de Assis. E o Alexandre vai trazer para a gente o estudo mais minucioso sobre os votos de Francisco. O que Francisco quis dizer com obediência, castidade, pobreza? Então, esse é o tema de hoje. Vocês compartilhem, né, os amigos internautas. Quem tiver aí no Ao Vivo, no AM, liga para os seus amigos, porque o programa de hoje vai ser muito bacana. Alexandre, então, para a gente começar, queria que você falasse, então, um pouquinho sobre esse início, né, apresentar quem foi Francisco de Assis para a gente e sobre a sua missão, seu propósito de vida. Então, Sheila, Francisco, antes de tudo, um servidor do Cristo, né? Já desde a época do messianato de Jesus, nós recebemos informações espirituais, né, de que Francisco estava por lá, entre os doze mais próximos, os chamados apóstolos, na figura do rapaz de 15 anos, 16 anos, João Evangelista, né, da família de Salomé e Zé Bedeu, né, irmão de Tiago, um jovem muito próximo a Jesus, que ele mesmo se nominou o discípulo mais amado, né? É, isso mesmo. Então, era aquele que aprendeu muito. Por quê? Porque estava naquela condição de juventude, onde nós desejamos sempre conhecer. E por esse desejo de aprender e essa afeição natural, ele foi o único dos discípulos que permaneceu aos pés da cruz. Sim. Junto com as mulheres, que também eram discípulos, né, e a própria mãe de Jesus, Maria Santíssima. Amadurecido, crescido, vivido, ele teve uma convivência muito próxima com a nossa mãe Santíssima, porque cuidou dela já no período final da sua vida, quando ela deixou seus parentes, que era o comum do judaísmo, né, as viúvas ficavam na casa dos parentes, Maria vai um tempo para a casa de uma prima, e depois João passa a cuidar dela. Então, ele também absorve, de novo, muita experiência nessa vivência com Maria Santíssima. Com Maria. E, além disso, ele teve uma vida longa. Sim. Por volta de 100 anos, experimentando momentos de tortura na prisão em Pátinos, né, quando o Império Romano está com a perseguição muito forte aos cristãos, e ele, então, passa boa parte da vida preso. Porém, esses momentos da juventude, da experiência com Maria e da solidificação do conceito de fé, o conceito de amor, do perdão, levam este espírito a findar o seu processo reencarnatório nesta personalidade com uma quantidade de experiências imensas, experiências com o próprio governador planetário, aproximado do governador planetário, que esteve, com certeza, junto ao seu resgate espiritual. E é esse espírito que a gente vai ver retornado. É. Lá na Úmbria, Úmbria, sombra, aquela região chuvosa. Lá na Bela Cidade de Assis, de Assis. Então, nós vamos ter esse missionário, Francisco de Assis, mas que já trazia, como nós espíritas sabemos, uma bagagem. Então, São Francisco de Assis, São porque era santo, porque possuía santidade, melhor, saúde, porque o radical da palavra indica saúde. Então, saúde espiritual, esse espírito que já era saudável antes de reencarnar, vai construir essa missão importantíssima para todos nós. E aí, Cheirinha, também é importante a gente fazer uma contextualização do momento histórico. Não você me permite isso? Claro! Para a gente é sempre um grande aprendizado. Então, quando o Francisco vem, nós tínhamos aí já deturpada, vou usar essa palavra, o ensino evangélico. Colocado na mão de alguns homens cheios de orgulho, de egoísmo, as grandes chagas da humanidade. Sim. E que estavam numa igreja fria, num conjunto de vivências religiosas desconexas com o que Jesus havia pregado. Por exemplo, a gente já tinha instituído as cruzadas com o Bando II. Nós vivimos um momento em que a religião fazia guerra. Que o conceito de amor incondicional do Cristo havia se perdido com a ideia de domínio, de hierarquia de um homem subjulgando outros homens. Então, isso contrariamente ao Evangelho, porque Jesus, na última ceia, quando fala aos apóstolos, ele diz que nenhum dos discípulos, dos apóstolos, é maior do que o outro. E o menor será o maior no reino dos céus. Esse conceito havia sido apagado da cabeça dos homens. Então, nós tínhamos uma religião, como eu disse, fria. Rígida, não é? Rígida, presa ao ouro e ao mármore. Das grandes catedrais, dos grandes centros de fé que existiam. E esse momento da humanidade, que logo a seguir, ainda vamos ter com Inocencio III, a Santa Inquisição, a dita Santa Inquisição, é esse período entre o final do século II e o final do século III, a gente vai ter aí uma necessidade de alteração desses conceitos. Um despertador para a humanidade. Um foco de luz. Um sol para iluminar as trevas em que vivia a humanidade. O sol de Assis, não é? O sol de Assis. Por isso, a escolha de Francisco, melhor, de João, assumido a personalidade de Francisco, em 26, 27 de setembro de 1182, para nos trazer esse retorno ao Cristo primeiro, ao evangelho base, ao ensino central do Cristo. Então, nós vamos ver uma vida construída para isso. Vamos ver um espírito voltado para isso, a partir do despertamento. E aí a gente pode conversar a respeito disso, porque o despertamento não foi imediato. Muitos espíritos nos dizem que a carne, a matéria, ela esconde muitas vezes as nossas percepções espirituais verdadeiras. Por quê? Porque nós, com a sagrada lei do esquecimento, nós muitas vezes acabamos nos deslumbrando com a vida material. E esse deslumbre, ele pode nos ocasionar desvio do objetivo central de nossas vidas. E além do deslumbre, a força do ambiente também, da família, porque ele é convocado para ir para as cruzadas, olha, e ele vai, né? Que graças a Deus ele volta. Então, ele volta, porque é uma árvore cuja semente nós já conhecemos pelo discurso que eu fiz até esse momento. A semente era boa. Então, mesmo que o ambiente fosse um ambiente contrário, em algum momento ele iria despertar. Sim. E óbvio que a vida inteira isso rodeou ele. A dona Maria Picalini, a mãe, a dona Pique, ela era uma pessoa voltada à religiosidade. Então, Francisco aprendeu os primeiros cânticos religiosos com ela, o hábito de cantar era dela. Então, ele estava entre um ambiente sadio, favorável, e um ambiente não tão favorável que era a sana do pai pela posse do título de nobreza, né? Ele é um burguês rico, mas não tinha o título de nobreza. Então, Francisco é impulsionado a conquistar coisas, a ambicionar coisas, a viver uma vida, às vezes, de dissolução, uma vida jovem entre aqueles ricos de Assis, né? Que era uma vida complicada. Quando ele vai às cruzadas e ele tem um encontro com o leproso, né? E ele retorna no chamado o santo beijo, aquele beijo que ele dá simbolicamente no leproso, lepra essa, leproso esse, que ele tinha completo recuso, completa recuso, né? Quando ele faz isso, ele quebra o paradigma. É. Isso é um grande ensino também, nós precisamos quebrar paradigmas. Muitas vezes, as nossas vidas pela sociedade, pela família, são encaixadas em determinado modo de ser em que a gente precisa quebrar paradigmas para construir a vida verdadeira, construir a missão, construir aquilo que é necessário para o engrandecimento das nossas almas. E Francisco, então, mais ou menos 23, 22, 23 anos, ele faz essa quebra. E quando ele faz essa quebra, ele possibilita a ação espiritual. ele abre campo para a chamada que é feita pelo mundo espiritual na capelinha de São Damião, onde há a convocação dele para a sua missão, que é a reforma, que é a iluminação, que é a transformação da igreja paralisada, da igreja em mármore e em ouro. Reconstrói a minha igreja, quando Cristo fala para ele, né? Diante do crucifixo bizantino, Jesus fala para ele, Francisco, reconstrói a minha casa. Que a gente nem sabe se foi Jesus mesmo, se foi um emissário de Jesus, se foi um bom espírito, a gente não sabe, mas que o fenômeno se deu, né? E isso mexeu com ele, porque reconstrução, reforma, a palavra que eu usei, significa mudar, mudar o estado de coisas, né? Eu estava de um jeito, passo a estar de outro. Eu quero reformar a minha casa. Era pintada de azul, eu quero pintar de verde, eu vou ter que botar aí alguma coisa por cima. Então, a vida de Francisco vai ser essa, de pôr por cima, de enfrentar com amor àqueles conceitos paralisados que a gente conversava até agora. Então, é um espírito que vai trazer para nós, e aí a visão espírita de Francisco de Assis, que vai trazer para nós um legado impressionante, um legado de aproximação com os pequeninos, com os mais simples. Sheila, quando a gente vai para o Nordeste do nosso país, do nosso Brasil, nós vemos a fé em Francisco e Antônio, Antônio de Padua ou de Lisboa, muitíssimo grande, porque eram, e Antônio também era franciscano? Também era franciscano, é a visão mais dos simples, assumindo o simples, da completude da criatura humana com relação àquele que vive o que eles vivem, as necessidades, a fome, a pobreza. Então, Francisco, ele vai optar por um modo de vida chocante da época que o faz romper com a família, que o faz romper com a sociedade, que o faz romper com institutos de ideias religiosas que se mantinham até aquele momento e essa ruptura, essa reforma é um grande, é o que centraliza a ideia de Francisco. então, se você que nos ouve é admirador de Francisco, conheça essa ideia, aprenda essa ideia de que Francisco não foi bom e santo por ele só, ele foi por nós, para que a gente possa usar como modelo, como exemplo em nossas vidas. Chega da gente ter os santos colados nas paredes ou iconizado em formas, em imagens, quando, na verdade, eles devem estar presentes em nossos corações. corações, pelo exemplo, pela admiração, pelos conceitos do bem fazer, pelas missões que desempenharam. Francisco, então, para nós espíritas, é um grande missionário do Cristo, talvez um dos maiores que estiveram na Terra, ele é, para nós, aquele que trouxe Jesus de volta, enquanto a escuridão, a ignorância, habitava no coração dos homens, inclusive os religiosos, em aquela época. Tanto é assim que ele recebe os estigmas, não é? Iguais os do Cristo. Ele recebe ali no Monte Alverne, e ele é um reconhecimento, e os nossos irmãos católicos o chamam de Pai Seráfico. Isso. Porque ele viu o Serafim de Seis Asas. É muito bacana, não é, Alexandre, ler as biografias dos santos, você não acha? Porque a gente aprende com o exemplo. Isso. Tirando, muitas vezes, Sheila, essa casca mística que é colocado nos santos, a gente encontra esforço de vida, a gente encontra esforço de construção. Ele ficou 40 dias em oração no Monte Alverne, em oração e introspecção, que a gente chama de meditação, para que pudesse produzir o fenômeno, que é um fenômeno de efeito físico. Em jejum, freleão levava para ele um pão e um copo com água. Ele ficou em jejum e oração. Verdade. jejum espiritual, ação. O jejum, no caso, representando o esforço de controle do corpo. É. É o controle das necessidades fisiológicas, que são necessidades básicas da criatura, mostrando que é preciso que a gente controle as emoções, os desejos, as paixões. Então, são 40 dias de exemplo de vivência, de se achegar à espiritualidade, de se chegar a Deus. E, no final, ele recebe os estigmas semelhantes ao do Cristo por fenômeno mediúnico. A gente sabe que é um fenômeno mediúnico, de efeitos físicos, em que ele recebe isso. Porque a vida, e provando, e fechando, porque logo depois, poucos anos depois, ele abre o caminho do desencarne. É. Na verdade, ali era o fechamento, era o coroamento da missão. Da missão que tinha sido dada. E, a essa altura, ele precisava mostrar para alguns daqueles que aderiam à ordem. E já queriam reformá-la. Já estavam querendo reformar a ordem. É verdade. Como ele trazia regras muito rígidas, a fala era assim, mas, pai Francisco, ninguém vai aguentar isso. É. A fala era essa. Era essa. Ninguém vai aguentar isso. Tipo assim, só o senhor, né? É. O senhor vai aguentar isso. Porque a regra era muito rígida. A regra primeira era muito rígida. porém, uma rigidez necessária. A rigidez necessária é o despertamento. É assim, aquela questão da polaridade, né? Sai de um momento de devassidão, um momento de luxúria, um momento em que ninguém se preocupava com o gasto, com o despêndio, e vai até o momento de abrir mão de tudo. doar-se muito semelhante ao caminho feito pelo Cristo. Ali, no Monte Alverne, ele vive essa entrega que há muitos não conseguiam compreender como era possível essa entrega, que é muito semelhante à entrega do Cristo no Calvário, né? Quando os apóstolos dizem, não, senhor, não faça isso. Pedro diz assim, não, o senhor não vai. não vai se deixar prender, né? Chega a reagir com uma faca. É, Pedro. Corta a orelha do soldado Maico e Jesus o restitui e diz, Pedro, quem fere pela espada, pela espada será ferido. É, vai essa espada. Ação e reação, né? É. Então, esse contexto de doação de Francisco encerra e vai estar compondo os votos principais da obra franciscana, né? Que eu vou chamar da obra, porque os votos não são só deles, né? Dele, né? É de quem adere. É. E essa, preste atenção nessa questão da adesão. A adesão, ela é muito importante. Qualquer momento em que nós aderimos a alguma coisa, a um conjunto, a um grupamento, a uma família, a um estabelecimento, por exemplo, um trabalho, nós vamos ter nesse contexto direitos e deveres, porque a adesão é voluntária. Então, muitos desses que aderiram e eram revoltados e não queriam, precisavam dos votos, quer dizer, do juramento, o voto é um juramento, é um pacto. usando palavras para a gente entender, entre a criatura e a divindade, a criatura e o ordenamento. É um compromisso, né? Isso. E a gente sabe que nesse momento a ordem já se desdobrava, né? É. Quando o Francisco ainda estava, a gente já tinha grupamentos diferentes de franciscanos, né? Capuchinhos, irmãos menores, e a gente vai tendo aí uma divisão da ordem. Se não houvesse esse coração de voto, essa centralização da ideia dos votos... As regras mesmo, né? As regras. As regras franciscanas, as regras da ordem. A gente não conseguiria manter o que Francisco pensou. Óbvio que a gente sabe... Tudo precisa ter disciplina, né, Alexandre? Tudo precisa ter ordem. Né? Com certeza. Tudo. Tudo é a natureza. A natureza é assim, né? A natureza é assim. E nós, a gente... Ah, o caos é nosso. Nós fugimos, Sheila. Muitas vezes, fugimos das leis naturais. e é a lei natural, é a presença de Deus em nossas vidas. É o bem. Os espíritos nos dizem isso. O bem é a lei natural. É a presença de Deus. Francisco estava na presença de Deus, mas nós fugíamos disso. E a ordem foi modificando, foi se modificando, as regras foram se afrouxando. Logo quando Francisco baixa o corpo baixa o túmulo, o freio ali já modifica a ordem, já afrouxa a regra, porque era preciso atender a vontade humana e não o princípio espiritual, a presença de Deus, a lei divina. Então podemos começar a falar para que dê tempo de cada um dos votos na visão espírita. Sim. Então vamos trazer aí uma visão espírita sobre os votos. Podemos começar pela obediência, pode ser? É isso que eu ia falar, porque como a gente está falando sobre ordem, não é? Disciplina, vamos então começar pela obediência. Isso mesmo. Quando Francisco falava da obediência, muitos acham que ele se restringia somente à obediência ao catolicismo, que era a religião em que ele aderiu, porque era a religião dominante, era a religião que dava campo a ampliar todo aquele trabalho que ele fazia. E aí, quando muitos acham que é a obediência à iglesia, à igreja, ao conjunto, à instituição posta. Mas se a gente lançar uma visão maior, a gente vai perceber que Francisco detinha o espírito da obediência às leis divinas. É. A convivência que ele tinha com a natureza era uma convivência de irmandade. É. E não é fato que nós somos criaturas? Que era uma palavra muitíssimo usada por ele. É. Criaturas. Como é criatura o animal? Ele era irmão de todas as criaturas. Isso. Irmão sol, irmão fogo, irmão vento. Todos somos criados por Deus, não é? Por Deus. Então, essa obediência aos conceitos divinos, às leis divinas, passava por aí. Era uma vivência, era uma visão comunitária de vida. Aí, alguns biólogos dizem que os animais tinham uma afeição muito grande por Francisco. E a gente pode dizer que a afeição, meus irmãos, é uma coisa que sempre é recíproca. A gente normalmente é afeto daqueles que nos são afetos, normalmente. Nós, humanos, precisamos vencer isso, precisamos ser também afetos daqueles que não nos são afetos, mas aí é outro assunto. É um passo a mais. Mas Francisco conseguia ter o domínio como no lobo de Gúbio e em outros exemplos em que feras se tornavam amáveis, se tornavam dóceis perto dele, porque ele obedecia. Ele, o tempo todo na sua vida, consultava através da oração, através do pensamento ligado a Deus e a Jesus, a necessidade de fazer as coisas. A oração precedia a ação. Coisa que normalmente nós não fazemos. Alguém que faz oração, aí já estou me incluindo, incluindo todos nós, alguém que faz oração quando vai sair de casa, quando vai comprar alguma coisa? Eu faço. Não vou dizer todo momento, mas, por exemplo, toda vez que eu pego o carro, vou a qualquer lugar, eu faço uma oração rápida para me proteger, para que eu tenha atenção no automóvel, isso eu faço. Mas a gente deveria fazer sempre. Eu vou comprar uma geladeira. A gente vai fazer uma oração pedindo que iluminasse o vendedor, que desse tudo certo, que a geladeira fosse o que você quer. Esse hábito ele tinha. O hábito constante da oração. É o hábito da oração e o hábito do exercício total do evangelho e, assim, completo do evangelho. Ele foi um exemplo vivo do evangelho, não é? Sem dúvida. Porque a gente fala da obediência, não é? Então, obedecer é aceitar. É. Sem revolta, sem ser por obrigação e sim por amor, não é? Naturalmente, não é? Naturalmente. Naturalmente. A gente aceitar com fé aquela aceitação de saber que Deus é o Pai, não é só o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Pai. Então, traz um aconchego, não é, Alexandre? Sem dúvida. E Jesus, como seu Filho, traz as leis divinas para as nossas vidas. E são leis, como são leis, devem ser obedecidas. Isso. as leis divinas estão exaradas muito bem. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, para aqueles que querem conhecer e não conhecem a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos está dividido em quatro partes. Na terceira parte, nós temos lá as leis divinas ou morais. Eles chamam de leis morais. Então, a gente pode lá absorver algum conhecimento de dez leis, mas são muito maior, um número muito maior de leis distribuídas aí para o universo. aquelas ali são as necessárias ao nosso momento espiritual. Então, o Francisco tinha isso. E sabemos que os Espíritos nos informam que a lei divina está registrada em nossa consciência. Então, o Francisco não precisava de nenhum ensino. Com a grandiosidade espiritual que ele tinha, ele sabia dominar os ímpetos e aceitar. Eu só ia fazer uma observação que Emmanuel tem um dos prefácios de uma das obras de André Luiz. Ele diz que ao desencarnar, nós nos deparamos com a nossa consciência. Então, será que nós estamos sendo obedientes a essas leis que estão inscritas na nossa consciência? Porque depois nós vamos nos deparar com esse chamado depois, quando a gente estiver no mundo espiritual. vamos ter que dar conta dos nossos atos, das nossas obras, não é, Alexandre? Sem dúvida. É o momento da gente fazer uma reflexão sobre as nossas, sobre a nossa vida, não é? Quanto estamos sendo obedientes ao Pai? Ao Pai, isso mesmo. E a obediência de Francisco, e eu gostaria, eu não queria deixar de passar de comentar isso, que eu acho que é importantíssimo, ele foi até o momento da morte. Ele aceitava a irmã morte. Ele aceitava a irmã morte. Por muita tranquilidade, entendendo que a morte do corpo físico não destrói a alma, não acaba com o espírito, porque o espírito vive em vida eterna, como os espíritos nos esclarecem em O Livro dos Espíritos. Então, essa vida maior, essa vida que sobrevive à vida material, que é a vida para a qual nós deveríamos estar nos preparando, Francisco tinha essa aceitação ao momento da morte. E, sublimemente, ele optou por voltar ao mundo espiritual com o corpo físico despido, num chão duro. e nós, muitas vezes, preferimos e tememos a morte, especialmente na cultura ocidental, nós temos um imposto, um temor à morte, achando que a morte é um aniquilamento. É, é o fim, como se fosse o fim. De pandemia, Francisco, tem muito para nos ensinar a respeito dessa comunhão que é necessária com o momento da morte. Aceitar a morte. Isso, levando à aceitação. Então, esse voto de obediência, ele levou na vivência até o desencarno. Até o desencarno, verdade. E a obediência, ela nos traz paz. E o tempo inteiro, ele falava paz e bem. da mesma forma como Jesus falava, que a paz esteja convosco. E você, quando aceita em plenitude, é uma sensação de paz que nos conecta com o pai. E aí, nessa sensação de paz, nesse sentimento de paz e da obediência, a gente, então, faz a ligação com a castidade por causa do nosso teom, Alexandre. Isso é certo. A castidade, o segundo voto que a gente pode comentar, também, muitas pessoas podem ligar somente à questão do celibato, à questão da castidade material, da abstenção da vida sexual ativa. Mas, na verdade, o casto é o casto espiritual. Muitas pessoas evocam e insistem na questão de que o celibato, a castidade, santifica a criatura. Mas, no livro dos espíritos, os espíritos nos alertam que isso não é verdade. A castidade não é sinônimo de perfeição. Isso é um equívoco. A castidade material, o celibato, melhor, o celibato não é uma característica do espírito superior. A característica do espírito superior é a vivência da moral, da vida própria. A vivência da moral. O amor. É. Então, aí sim, preenche a ideia de castidade. Pureza, não é? Francisco. Pureza de sentimentos. A pureza de sentimentos, representando a vivência do amor incondicional, de ser incapaz de perseguir, de ser incapaz de repreender, de ser incapaz de se omitir, de ser incapaz de proceder com agressão, de proceder com ódio, com raiva, com desequilíbrio. É o que nos ensina o sermão da montanha. Ser de pacíficos, bem-aventurados os mansos. No capítulo 5 de Mateus, um, a gente tem lá as bem-aventuranças, que é o início do sermão da montanha, que é uma pérola que a gente tem contido de ensino. E Francisco, ele teve, ele conseguiu, Sheila, tomar conhecimento do evangelho, porque a ele foi dado um exemplar do evangelho traduzido, que era raríssimo na época. Ele teve isso quando ele esteve na prisão, ele ganhou um exemplar do evangelho, que era raríssimo, porque não se podia, nem todos podiam ler o evangelho. É, nem todos podiam ler o evangelho. Mas ele teve acesso ao evangelho. Quando ele teve acesso ao evangelho e ele identificou essas necessidades, ele passou a ser casto espiritualmente. Então, essa castidade é essa vivência plena do que Jesus pediu. e naquela época, pela necessidade do momento, ele trouxe a castidade do celibato. Pela necessidade da época, precisava cortar aquele padrão da luxúria da época, dos exageros da época. Mas eu vou te dizer mais, ele não tinha tempo para isso, porque a vida ocupada pelas coisas boas não nos dão tempo para os gozos imediatos. É verdade. Então, essa castidade ela era suprida, claro que nos primeiros momentos, um jovem de 22 anos que tinha uma vida ativa sexualmente, ele vai ter dificuldade. Ele deve ter enfrentado seus monstros, as suas necessidades, mas, em compensação, ele enfrentava com a ocupação. Desde a reconstrução física da Igreja de São Damião, da Capelinha de São Damião, até a reconstrução física do conceito de cristão, que havia sido esquecido. Então, essa castidade... Física, filosófica, moral, espiritual. Isso. Essa castidade ela não é só na visão do celibato. Ela é voltada especificamente à ocupação nas coisas de Deus. É. Ele era casto espiritualmente, que era imaculado. É. Como Maria, né? Isso. Imaculado. Aquele que não tem defeito, não tem ruído, não tem mancha. Não me importa se Maria teve outros filhos. É. Não me importa. Porque o que me importa é que ela, de fato, era imaculada espiritualmente, né? E Francisco era imaculado. É. Não havia, naquele momento, nesse espírito, uma vivência que pudesse aproximar do egoísmo, da vaidade, do rúdio, que são as pessoas que chagam. Isso é mesmo. Então, Francisco viveu para os simples. Então, essa castidade, ela representa a vivência plena do que Jesus quer para nós e a abstenção dos gozos materiais, das necessidades básicas, das necessidades fisiológicas, o alimento, a sexualidade, aquilo que está dentro do campo dos instintos. das necessidades. Então, Francisco, ascende. Ascensão é uma outra palavra muito ligada a esses grandes luminares da humanidade. Então, Francisco, ascende ao comum, Sheila. É. Ao comum de nós. Então, a castidade representa isso. Como nós temos que andar, vou falar, então, do voto da pobreza. A pobreza, que também muitos acham que a gente está relacionando apenas a ausência dos bens materiais, do petitório, da mendicância. A gente pode trazer a pobreza para a ideia da simplicidade. Jesus, quando esteve com os apóstolos na despedida, na ceia pascual, na última ceia, ele se veste como os escravos. Serve os discípulos. E ele diz, se eu sou mestre, senhor, rabi, e sirvo a vocês, vocês devem servir uns aos outros. lavar os pés. E lavar os pés dos discípulos. E Pedro chega a recusar, diz, não, senhor, você não vai lavar os meus pés. Tudo com as minhas palavras, viu, Jesus? Aí Jesus diz, não, 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 não. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. É, você não terá parte comigo. Isso, você não vai aprender. É. E você não vai fazer aquilo que eu estou ensinando pelo exemplo. Isso. E aí, o que que Jesus faz? Nossa, é verdade. Ele faz imediatamente, Pedro, pum, desperta, né? Desperta, né? Ele está ensinando ali. Então, senhor, me lava todo, lava a cabeça, lava tudo, lava o corpo, porque eu quero ser parte contigo, né? Então, a gente, a gente aí tem a visão da simplicidade, e Jesus coloca isso como regra áurea, imutável. Cristão sem simplicidade não é cristão. É. Então, o voto de pobreza faz levar aqueles indivíduos que estavam vivendo no mundo o entendimento de que é preciso ser ao invés de ter. Troca a visão. Então, eu não tenho um título, eu não tenho posses, eu não tenho pessoas, eu sou simples, eu sou criatura, eu sou filho de Deus, eu sou um homem novo. Então, há uma transferência da importância da posse para a importância do servir. E essa posse, saber que são empréstimos, a doutrina espírita nos fala muito sobre isso. Mas lembrar que não são nossas, são dádivas divinas, são trazidas, são consentimentos divinos, não é, Alexandre? Isso, mas assim, quem de fato conhece isso, Xelinha, mesmo sendo portador depositário dos bens materiais, não tem posse sobre ele. É verdade, não tem posse sobre ele. É parte. É. Então, é um sentimento diferente. Nós já tivemos pessoas na humanidade que foram verdadeiramente benfeitores da humanidade, porque souberam doar. mas a importância é a relação de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Isso. Máxima evangélica. A importância é dar do pouco que temos, como Jesus mostrou no óbulo da viúva, na parábola do óbulo da viúva. Então, a visão de Francisco era essa. Ou seja, ele era pobre, mas era rico. Era pobre. Ele tinha verdadeira riqueza, riqueza espiritual. Essa pobreza não é, por exemplo, eu já vi pessoas que dizem assim, não, eu quero imitar Francisco. Aí, querem doar todos os seus bens, andar com um chinelo, botar uma roupa só, como Francisco fazia, fez, adotar um hábito, até fazer a tonsura, que é o corte de cabelo e dente. Mas, espera aí, é essa pobreza que ele nos pede? Não. A pobreza que ele defende é a simplicidade, é a riqueza espiritual traduzida pelos sentimentos bons. Então, quando se fala de pobreza, não é a pobreza efetivamente do dispêndio dos bens, é a pobreza dessa transformação interna, do ter para o ser. Bendito Francisco, que nos deu a oportunidade de conhecer melhor a obediência, a castidade e a pobreza. Ai, que lindo. Muito bom, Alexandre, muito bom estar aqui com você. O nosso tempo acabou. Queria te agradecer imensamente. E, amigos ouvintes, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.